Olá, confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira, dia 4 de agosto. Os vereadores aprovaram o envio de duas moções de congratulações. Uma delas é a doutoria do vereador Alexandre Pison Vargas. Essa moção é destinada à rádio 104.7 FM, aqui de Santa Maria, filiada à rede Aleluia, pelos serviços prestados à comunidade. A outra moção, também aprovada na sessão desta terça-feira, é do vereador Adelar Vargas, o Bolinha. Essa moção é destinada, dirigida ao projeto Vozes das Ruas de Santa Maria. Acompanhe mais notícias da Câmara de Vereadores no canal 18.2 e também nas redes sociais da Câmara de Vereadores. Até mais.